Olá, boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Veja nessa edição do JR. Protesto no BRT prejudica 180 mil passageiros no Rio de Janeiro. Quase 8 bilhões de reais do auxílio emergencial vão ser distribuídos na conta FGTS dos trabalhadores. É o que você vai ver agora no Jornal da Record. A gente começa falando do Rio de Janeiro porque o BRT parou e deixou os passageiros na mão. Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo. Pedro, a Priscila Tovick hoje? Oi, Priscila. Estou te vendo aqui. Boa tarde para você. Qual foi o motivo? Oi, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Foi em protesto ao parcelamento do 13º salário. O serviço parou nos três corredores, o que provocou atrasos e dificultou a operação do sistema. 180 mil passageiros usam o BRT diariamente. O consórcio responsável disse que fez hoje o depósito de 20% do salário. Leandro. Obrigado, Priscila. Boa tarde para você. Terminou agora à tarde a perícia do acidente entre um ônibus e um caminhão que matou 42 pessoas no interior paulista. A rodovia foi interditada para a reconstituição da batida, que foi feita em três dimensões. O cenário vai ser digitalizado e a colisão recriada por um scanner. O governo da Argentina detectou uma nova nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul. O Serviço Nacional de Saúde relatou a presença dos insetos na fronteira gaúcha. Até agosto, eram nove grupos de insetos que viajavam pelo país, especialmente perto da fronteira com o Paraguai. E 21% dos valores de FGTS liberados durante a pandemia vão retornar ao fundo. Eu vou falar com a Nathalie Machado, que tem mais informações. Oi, Nathalie. Boa tarde para você. Oi, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quase oito bilhões de reais do saque emergencial que não foram utilizados vão retornar à conta do FGTS em até sete dias. A Caixa Econômica afirmou que ainda dá tempo também do pessoal, do beneficiário, do cidadão, solicitar esse salário mínimo na conta digital. Essa solicitação pode acontecer entre os dias 7 e 31 de dezembro, pelo aplicativo do FGTS. Leandro. Obrigado, Nathalie. O democrata Joe Biden nomeou a ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos como secretária do Tesouro do novo governo. Janet Yellen, de 74 anos, será a primeira mulher a comandar o Departamento de Tesouro americano. E o Arizona certificou agora há pouco a vitória de Joe Biden no Estado. Ele havia vencido, o Donald Trump, por uma margem de apenas 0,3 ponto percentual. A gente fica por aqui. Outras informações você acompanha na edição completa do Jornal da Record às 7h50 da noite. E à meia-noite e meia tem mais Boletim JTN. Se cuida. Tchau.